E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viana trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje galera tamo aqui pra mais um vídeo galera e dessa vez galera o primeiro de ProClubes aqui com os inscritos né? E hoje eu tô aqui com o Mauro, manda um salve aí Mauro. Opa! Tamo aí também com o Marlin incrível. Opa! E também com o Nathan. Opa! E vamos ver né? O time recém criado aí né? Porque tinha outros caras dando uma zoada no histórico né? Tava em crise ali o elenco mas aí eu criei outro clube aqui e a gente vai começar a nossa série nesse novo clube né? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você curtir essa ideia e é isso aí né? Bora lá procurar a partida, vamos ver o que dá esse jogo aqui. Ah, vou tentar gravar dois jogos aí pra ficar mais da hora. Ah, eu, meu carinha tá no tamanho ali real. Gordo. Ah, nem tá gordo. Ô Nathan, agora tu tá com um pace razoável pelo menos? Tô, com 82. Ah, agora eu toco a bola pra ti. E já, já tamo aí na arena galera, vamos vendo o que dá aí, meu carinha, vocês podem ver que tá. Tá igualzinho eu né? Calma, calma. Cara, não passa pra mim né? Ó o Marlin criou, ó o Marlin criou. Ó o passo do Viana. Bate pro GOOOOOOOL. O Marlin criou, passou. GOOOOOOOL. Não. Cara, errou, meu. Calma não, era pena, eu ia querer proposta. Ih, foi pena. O Viana vai errar. Ah não, o Viana vai errar, ó. Viana. Ah, respeita, né? Nem sabia que o Viana tá. Embrasa, embrasa comigo. Embrasa comigo. Tom, 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 tom. Olha o Marlin criou, né? Embrasa comigo. O GOOOOOOOL de verdade. Quase fiquei com o golzinho. Só com setinha pra fazer o gol e pérsimo mesmo. Ah, o cara não toca, né? Quando toca tá errado. Ah, tentamos ali, né? Infelizmente não consegui, mas o Baralá passa muito de guarda, não tem que ter com os seus pontos. O que? Parece o Cássio falando, né? Pra chegar batendo, pra chegar batendo. Chuta, chuta. Pra chegar batendo, pegou o goleiro. Deixa sair, deixa sair, deixa sair. Aí, ó, relaxa. Olha o cabelo dele. Olha, o cara tomou amarelo, né? Cara, super saiadinho ali, mano. O cara tomou amarelo porque é muito ruim, mano. Quem tomou amarelo? É o Juninho. Nossa. Super saiadinho tomou amarelo, mano. É a chuteira que resbala, mano. Isso que dá a ser viciado em Dragon Ball. Dragon Ball, né? Vai lá, mano. O cara não... Nossa. Cala a boca antes que tu vai pra ligada pra falar do Ball. Tu é morto, o gordo não consegue botar tudo isso, não. NU. Passou como um venta-pau em mim. Verdade, eu falo que você anda destruindo. Minha nossa, mano. Esse bigodinho de carroceiro do Viana. Carroceiro. Carroceiro. Carroceiro, hein? Carroceiro. Já falei, tranquilidade que vou dar um sambinho aqui na área. Que? Que é sambando na área. Tira amarelo incrível. Nossa, demidos. Cara, tem 1,72m de altura, mas tira todas. Essa banda... Ó, sincronizado ali, mano. Só pra ver. Calabra! O cara joga demais, mano. Vem com o amigo, vem com o amigo. Nossa. Toca de casa. Que força louco mesmo. Bonitinho. Diferenciar o meu áudio dos 6. Pra não pegar a máquina de cabelo. É... Não. Isso aí não tem como. O cara tá cortando o cabelo no meio do vídeo, hein? Ah, velho. Se os caras... Tô falando isso. Se os caras quiserem cortar o cabelo comigo... Marlin Cortes, né? Marlin cabeleirinho, né? Marlin cabeleirinho, né? Marlin cortes. Ó, os caras não toca pra mim, mano. Eu tô livre sem goleiro. Ah, o cara não toca, mano. Ó, o cara não toca, mano. Ó, seu nome incrível, seu nome incrível. O áudio da antena dos Anjos pra cortar. Fica só feliz, hein? Ô, toca, 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 fominha, lixo. Toma aí, bobão. Ah, pelo amor de Deus. O ganso deixa os caras na cara do gol, mano. Pelo amor de Deus. Quem é que chama o Natal pra jogar com nós? Meu Deus do céu. Onde acha esses caras aí, meu? Por que que o cara comprou live, mano? Mano. Pô, eu deixei ele na cara do gol. Olha o Vianel. Olha o Vianel. O Vianel jogando, mano. Olha. Nossa, mano. Os botas jogam de mano. Olha lá, mano. Olha lá. Olha lá. Mano. Culpa do Marlon. Ô, meu, abaixa a TV. Ô, culpa do Marlon, hein? Ô, quem que tá com TV no volume? É o menino. É o Marlon, mano. É o Marlon. É o Júnior. Tá certo? Tá certo? Certo? Que isso, né, mano? Ô, meu cara. Ah, o Vianel é incrível, né? Ô, meu. Já volta que o Natal tá acabando. Volta. Olha aí, o lado. Flávio, tá certo. O cara não sabe o que do outro lado. Ah, o Vianel é o Rafael. Vianel é incrível, né? Não, os caras roubam o Vianel. Nossa. Nossa, meu cara tá cortando, né? Mano incrível. Conseguiu pegar a bola. Ih, rapaz. Não, calma, calma, calma. Eu tô na área. Tô chegando. Tá todo mundo, né? Calma, eu tô chegando. Ah, não. Segundo! Tô na área, calma. Falei que eu não tava chegando, que era pra vocês irem pra área. Ah, e é triste. O cara não sabe agora. Nossa senhora. O que que foi? O cara ficou feio ali, né? Calma, calma que o Natal tá chegando. O Natal tá chegando pra ajudar na marcoção. Ah, não. Ah, e é isso. Tava 2 a 0, mas os caras viraram. Nossa, eu parei de armar o jogo e os caras não sabem já sem mim. Ah, eu comecei a brincar. Parece que era São Paulo. Não, tomei um gol e um macio, mano. O cara é muito pra jogar o Tales, né? E aí, Marlon? Tá com mais saudade do Madrid ainda? Ah, eu me lembro daquele Madrid lá na lixa. Eu queria quitar, né? Toquei já. Ah, não tocou. Essa desgrama. É isso. Eu armo o jogo demais, mano. Ah, e ele... Ah, ele não joga Fifa. Ah, e a Marlon joga péssimo. Ah, não. O cara botou um... Esse joguinho joga péssimo. O cara pula antes. Foi mais... Que serve? Toquei na entrada. Só fazei, Nato! O, eu to armando o jogo demais, mano. O cara tava livre. Na quebrada, o cara me chama de garçom. Nossa. Eu só fiquei de trabalho de garçom, né? Eu to armando o time, mano. Eu carreguei o time nas costas. O cara não faz o gol, mano. Ah, certeza. O Ganso toca ali, mas chega o Z-Love. pra chutar pro gol, né? Então galera, esse foi o vídeo E se você curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo Para mais vídeos de Pro Clubs Que é bem legal de editar e também de gravar com os inscritos Se você quiser jogar, deixa o seu Twitter Ou a sua Gamertag Ou o seu número para te colocar no grupo lá do Whats Que a gente sempre joga de final de semana Porque é o tempo que eu tenho para gravar as coisas E aí durante a semana eu edito Então eu acho que é isso Minhas redes sociais estão aqui embaixo Twitter, Instagram e Snap Me segue lá, todas arroba via na FIFA E para me acompanhar um pouco mais de perto e tal E também se quiser seguir o nosso meia O Marlon incrível Vai estar também na descrição O Twitter dele Que é arroba maestro pifador Está aparecendo o Twitter dele na tela, beleza? Ou também aqui na descrição Então eu acho que é isso, comentem aí o que vocês acharam no vídeo Se você quiser jogar, entre em contato comigo E eu acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui galera Falou! E aí E aí E aí E aí